Esse é o João Grabe, estrondando os faredomensos No banco de trás de um carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás de um carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Daquele jeito E você pode até me bloquear, mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo que aconteceu No banco de trás de um carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás de um carro, a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boyzinho se apaixonou E eu disse Volte amor, volta por favor Desbloqueia o japonzinho que o boyzinho se apaixonou Aqui é o japonzinho, é o japonzinho da caixa O bravo dos paredes O drago atualizando É o bravo do rito Desbloqueia o japonzinho que a gente fez amor Aspivado